E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez, se você quiser me ver fazendo outras coisas aqui na Soundreact, dá uma olhada no meu outro canal junto com o meu primo Yuri, o nome do canal Las Primas e Irmãs, esse link está embaixo na descrição, beleza? Hoje eu vou assistir um vídeo do canal Diário do Cabral, e o nome do vídeo é Vlog 18 Graça 00. Então vamos lá, né? Um, dois, três. E aí galera, como vocês estão? Então, um vídeo diferente, um ângulo diferente, tudo diferente nesse mundo grande e vazio ao mesmo tempo, de cheio de merda, como por exemplo, essas pessoas que pensam que fotografia é uma coisa que compra na padaria, algo barato, sim. Vocês devem estar pensando, por que o Lucas está fazendo alguma coisa sobre fotografia? Sim, pra quem não sabe, eu sou fotógrafo e já enfrentei diversas pessoas que queriam o meu trabalho, sinceramente, de graça. É bem foda discutir com um tipo de pessoa dessa, ou até mesmo aquele tipo de pessoa que acha que tem como trocar fotografia por alguma coisa. Como por exemplo... Cara, você me fotografa e a gente come um lanche no McDonald's. E aí? Que bosta, hein? O cara acha que só por causa que eu sou gordo eu vou aceitar comida em troca de trabalho. Não rola. Tem tipos de pessoas que acham que quando é seu amigo, pensa que a parada é de graça. Cara, cara, eu não paguei meu custo de fotografia com o Kibe. A porra. Não tem como. Não tem como. Uuuuuh! Mamãe! Acha que fotografia é um objeto que a gente pode, tipo, trocar igual figurinha, sabe? Aquele, tipo, toma aqui e você me dá isso aí. Show. Aí, cara, já que tu é amigo dele, vamos fazer uma troca, né, mano? Vamos fazer um precinho. A gente, tipo, você fotografar, fotografar o meu cu... A porra. Não tem preço. Você dá o preço de acordo com a sua arte. E é aquele preço. Não tem como chorar. Pai! Pagar mais barato, não! Pessoas que acham que só por quê é seu familiar que você vai fazer de graça. Tudo! Tudo! Você vai lá, fotografa, e a pessoa acha que você não é profissional. Vale pro pai do teu amigo. Vale pra mãe da mãe da sua mãe. Você acabou de adicionar a pessoa, e essa pessoa vai te fotografar de graça. Ou no lanche do McDonald's, por exemplo. Não tem como. Não dá, velho. Tem que respeitar o trabalho dos outros. Você fotografar uma pessoa que quer te pagar 10 reais. Ou só o preço da passagem. Fotógrafo é uma coisa séria. A gente pagou pra isso. Não tem como a gente fazer precinho de graça. A gente não estudou. A gente não batalhou pra conseguir o nosso certificado. Pra vir tirar foto 3x4 pra sua identidade, amigo. Não tem como ficar aqui, botando fundo preto, fundo branco, pra vir tirar foto do teu boneco, que você mais gosta e quer botar como papel de parede. Não tem como vir fotografar a festa do seu filho, do teu primo, da tua tia, da puta que o tio pariu. De graça, porque você não pagou o meu curso. E outra coisa. Quando a pessoa fala, Cabral, vem aqui tirar uma foto minha. E, pô, cara, é rapidinho. Não vai demorar nem 40 minutos. Meu equipamento não é dos mais caros. Mas é caro. Paga esses 40 minutinhos? Não. Paga uma hora, duas horas? Também não. Então o preço que a gente faz é pra apenas, 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 para uma manutenção. Então, se você tá pagando aquele preço, que a gente cobrou com o maior desconto, maior choradeira de pobre, só pra fazer a manutenção do meu equipamento. Se caso, o filho da puta do seu filho ou da sua tia bêbada esbarrar no meu equipamento, cair e quebrar, quem vai pagar? Eu. O dinheiro que você tá pagando e tá chorando ali de miséria pra pagar o meu serviço, que não é tão caro assim. E tem uns tipos de pessoas, vão chorar até pra comprar 200 gramas de mortadela na padaria. Pessoas que acham que a gente cobra por foto. Não tem como cobrar por foto. Por que não tem como cobrar por foto? Porque a foto é uma foto. Não tem valor específico. Aqui não é estúdio de revelação. Entendeu? Então, se, por exemplo, eu fotografo você e mando pro seu bate-papo do Facebook, sua foto não vai custar 50 centavos, não vai custar um real, porque esta foto não é uma bananada, uma bala. Então, se você já viu um fotógrafo vendendo por foto, é porque ele tá muito na merda, ou então porque ele tá limpando o cu com dinheiro. É assim que funciona. Isso. É assim que funciona. Então, amigo, tudo tem preço, isso tem preço, porque isso aqui é uma lente. Cara pra caralho. Essa, por exemplo, vale. Pouco, mas vale. Essa que eu tô usando pra filmar vale. A câmera que eu tô usando pra filmar vale. Esse microfone vale. Tudo vale. O flash vale. Então, amigo, se você quer aí, querer pagar 100 reais pra 4 horas de festa pra o seu fotógrafo fotografar, então puxa o seu Galaxy S5, que você teve dinheiro suficiente pra comprar, ou então o seu iPhone, ou qualquer merda aí de celular que tem flash, que você fala que é flash, essa porra de luz contínua aí, que acende e apaga e fala que é flash. Então, se você quer pagar 100 reais pra um fotógrafo, guarda esse dinheiro pra comprar a sua mortadela, que você vai ter dinheiro pra caralho pra comprar a mortadela, e fotografa com o seu celular. Entendeu agora? É esse o recado que eu dou pra você, filha da puta que quer pagar 100 reais pra 4 horas de festa pra um fotógrafo. Guarde isso, que você nunca mais faça uma oferta escrota dessa para um fotógrafo, ou qualquer outra oferta escrota. E quando você for na padaria, você não tem dinheiro pra comprar uma mortadela? Não compra a mortadela. Agora não vem pedir desconto pro padeiro, não vem pedir desconto pro dono da padaria pra comprar uma mortadela. É isso, é o meu recado de hoje. E tchau. Tô um maluco. What the fuck é esse final? Acabou, né? Acabou, acabou, acabou. Sobre a parte técnica desse vídeo, não tenho nada a reclamar. Edição bem feita, áudio bem captado, a tua forma de falar no vídeo ficou legal pra caramba. E agora sobre a mensagem, você está completamente certo. Vamos fazer aqui um serviço geral. Por exemplo, vou citar aqui o Yuri. Vem cá, Yuri. É que o vídeo que eu assisti agora, tipo, é um cara, um fotógrafo, falando sobre pessoas que ficam pechinchando serviço de fotografia. E, tipo, você também faz esse tipo de serviço. Não os serviços de fotografia, mas você faz marca e publicidade dessas coisas, né? Muita gente fica pechinchando o Yuri. Nossa, velho. Cadê eu? Aqui. Tem pechincha, velho. Vai tomar no gol. Um pechincha de ninguém. Nada, nada. Um pechincha de ninguém, velho. Mas quem... Eu já faço um preço barato pro povo. Ainda tem fila da puta que quer vir, ó. Um preço mais barato. E ainda quer que você faça alteração pra cacete, ó. O cliente desse tipo aí, ó. Vai tudo tomar no Google, né? Eu não preciso dizer mais nada. Uma pessoa que trabalha também com essas coisas, deu a opinião dela. Eu convivo com ele o tempo todo, eu sei o que é que o Yuri passe, então, pô, velho. Não faz isso com o pessoal, velho. Colabora aí. Bom, galerinha, se você curtiu esse vídeo, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Porque graças a vocês que o meu exército tá ficando grande. Se você quiser convida em qualquer vídeo, pode escrever o nome do vídeo aí embaixo nos comentários ou fala comigo no Twitter, arroba o React Brasil. Bom, galerinha, essa foi a minha reação ao vlog 18, graça, zero, zero, lá do canal do Diário, no canal Diário de Cabral. Espero que vocês tenham gostado. Thank you! E até o próximo vídeo!